Olá sejam bem-vindos aqui no canal Chacralim Família hoje meu pai vai estar falando aqui sobre a palmeira imperial que a gente fez o vídeo aí né já tá no canal passo a passo e dicas de como plantar palmeira imperial e agora você vai conferir agora como que ela tá já cresceu bastante né pai porque algumas sementes a gente bota mas nem tudo ela ela pode ser algumas sementes também né pode ser né caso é chove bastante né aqui para maracujá maracujá ele subiu por aqui né pai aqui ó aí mostra aí pai a nossa palmeira imperial demora quanto tempo mais ou menos pai bastante né e tá aí mesmo né não trocamos de lugar do mesmo jeito que tá o vídeo aí que a gente fez a semente né pai fez a semeadura aqui ó tá aí o saco mostrou hoje as pessoas ó a gente coroa com o saco aqui ó ainda tá saindo a caixa tá até pôrdo até pôrdoa seu aqui vendo ó olha que muda dela já tem muda pequena saindo aqui ó saindo por dentro do saco dentro do saco as sementes ficaram lá embaixo entendeu então as maiores que a gente vai tirar para botar no saco depois entendeu mudinha para a venda tá você aqui próximo é a região dos lagos aqui são a gente são pela aldeia pode vir aqui conferir nossas mudas aí tem muitas mudas que elas até apodrecem por causa da água muita água a gente plantou bastante então eu falo para vocês a gente plantou bastante porque é às vezes não nasce ela não nasce algumas apodrecem a gente tinha muita coisa aqui dentro mas aí a gente vai recuperar recuperamos bastante também aqui ó ainda tem mudinha nascendo pode dar um zoom aqui ainda tem mudinha pequena nascendo aqui aqui ó o olhinho dela pequeno nascendo tem aqui no meio tá vendo ó vários mudinhas pequenas nascendo tá vendo então saiu essa beleza que tá aqui ó a coisa aqui é para tirar tudo para deixar as menores a gente recuperar subir para poder a gente plantar elas e aqui as nossas mudinhas né a vertícia é essa né a vertícia é tudo aqui a vertícia aqui ó colocou aí no vídeo aquela que a gente botou no vídeo daquele daquele aquela que a gente marrou improvisou essa coisa que ela tá agarrada no chão que a gente vai ter que tirar também muita coisa pra gente fazer então a gente vai fazer um pouco e tem mais uma caixa né pai mais uma caixa que a gente vai mostrar também olha nossa folhagem folhagem para jardim já tem vídeo aí no canal tem vídeo no canal também é filho as ovelhinhas né filho daqui ó é onde ela nasceu também tá vendo ó ó ela nasceu aqui na natureza a natureza a gente não tem lugar adequado para plantar né pai É aí a gente faz o a gente faz o bimbo já tá já até saindo o chável do o vírus aqui ó ó olha ali ó mas tá saindo aqui ó mudinha pequena ó ó tá vendo ó ó ó alguns crescendo ainda tá saindo aqui ó ó aqui ó trabalho de paciência né pai já tem muita paciência se você não tiver paciência com a planta aí você não consegue nada cara não adianta nem você entrar no ramo porque entendeu? É aqui ó as mudas como é que estão as maiores a gente vai tirar e as outras menorzinhas que está nascendo mudinha miudinha a gente vai ter que deixar ela uma sementinha dela muita gente perde também aí que acontece isso e a palmeira é bom que a raiz dela nasce pro chão ela vai pro fundo pode plantar até em beira de calçada pode plantar em calçada não tem problema nenhum pode plantar tranquilo até mesmo no seu jardim porque ela desce pro chão você pode fazer uma enteada também na sua fazenda no seu sítio plantar uma carreira de um lado antes do outro ou da vertigia ou da mini imperial ou da imperial mesmo que a imperial é mais linda muito bonita então a carreira de palmeira imperial vai ficar show de bola fica muito bonito então ela encarreiradinha de um lado e do outro vai ficar muito bonito tem também a outra ali a triangular também que a gente fez para passar também já passamos algumas como vocês viram está no vídeo tem vídeo aí também no canal falando sobre a palmeira triangular tem um grupo da leque que também fez que demorou um pouco para sair a leque é linda é só a leque é essa aqui só a leque eu estou priorizando ela vou priorizar ela para poder plantar elas já plantei algumas mudas e vou plantar elas aqui no saquinho para poder ela sair ainda tem mudinha pequena saindo também aqui no meio isso aí é o nosso trabalho aqui nosso trabalho é esse aqui entendeu a gente mostra dia a dia para vocês está linda nossas plantinhas vem cá conferir o nosso nosso mini horto para que a gente tenha aqui preço simbólico aqui é um mini horto que a gente tem aqui mais aqui é a vertiche aqui também que está aqui dentro essa é a vertiche é a mini imperial mas a gente falou que é a mini imperial mas não depois a gente é a vertiche é a primeira vertiche entendeu está linda muito bonito é igual aquela do que está lá atrás também tem mais aqui um grupinho dela então maracujá a vertiche também e já tem plantada lá também a gente plantou lá tem mais dela aqui né tem um grupo dela plantada aí isso daqui aí aí lá está misturada com a triangulada nem algumas foi misturada entendeu aí está tudo preparado aqui é porque o pau-brasil também as sementes do pau-brasil que a gente conseguiu aqui a gente já está fazendo o nosso pau-brasil tem um shot aí no nosso canal sobre o pau-brasil então vamos plantar sementezinha já no saquinho aí a gente vai dizer mas saquinho é muito pequeno para uma árvore tão grande tudo bem olha só a raizinha saindo aqui embaixo está vendo ela está saindo então ele está aqui com um mês nem um mês rapidinho né pai a raiz dele é bem comprida você plantando a semente no saquinho rapidinho ele vai sair ele vai te dar uma árvore daqui a pouco maravilhosa vai estar aí com 50 centímetros olha como que ela está aqui essa daqui a semente foi daqui que a gente conseguiu não deu muita mas o pouco que ele deu a gente conseguiu aqui foi o nosso meu avô que plantou e já está bem grande então é isso vamos finalizar o vídeo se inscreve no nosso canal dá o like muito obrigada você que está chegando dá o like e se inscreve no canal você que está com a gente nos ajude a vencer aí essa batalha nós estamos aí na luta mostrando tudo para vocês que a gente pode a gente improvisa muito porque a gente não tem um lugar adequado e vocês dão um like para a gente aí se inscrevam no canal para nos ajudar fiquem todos com Deus em 2022 abençoado né pai abençoado para todos nós que Deus esteja no comando valeu gente um abraço